E no vídeo de hoje a gente vai ver algumas dicas para você poder ter de uma vez por todas o seu cartão de crédito do Nubank aprovado E vale dizer pessoal que essas dicas podem ser utilizadas também em outros cartões de crédito que você busca conseguir aí né Então sem mais enrolação vamos direto ao assunto A primeira dica parece bastante óbvia, mas é a seguinte Jamais atrase as suas contas É importante manter o pagamento das suas contas sempre em dia Caso contrário você pode prejudicar o seu score de crédito E quando tem um score de crédito ruim aí fica complicado ter um cartão de crédito como o Nubank aprovado né Então coloque as suas contas como água, luz, telefone sempre em débito automático E pague sempre o valor integral das faturas dos seus cartões de crédito Porque isso ajuda bastante hein Quando você tem as suas contas em dia, o seu score de crédito fica melhor E você consegue aí ter uma possibilidade maior de aprovação no Nubank ou em outras empresas que fornecem um cartão de crédito É importante também manter o nome limpo Isso é fundamental para a solicitação de qualquer cartão de crédito ou empréstimo nas instituições financeiras Na verdade esse é um pré-requisito Você será visto como potencial mal pagador caso tenha o seu nome sujo Então o nome limpo e o fato de não ter as suas contas atrasadas está interligado São duas dicas que uma depende da outra Outra dica bastante importante é você manter os seus dados do Serasa Experian sempre atualizados É importante manter sempre os seus dados atualizados no SPC Brasil e no Boa Vista e também na Serasa Experian Porque assim caso tenha algumas inconsistências pode acontecer de você ter bastante dificuldade de ser aprovado Quando você pede seu Nubank ou qualquer outro cartão de crédito Uma outra dica bastante importante para você conseguir a aprovação é você ter por exemplo um comprovante de renda Isso aqui ajuda bastante como por exemplo um recibo da sua declaração do imposto de renda Ou um contra-cheque que prova que você tem uma renda Caso você consiga aprovar isso a chance de você ser aprovado no Nubank é muito maior E para finalizar o vídeo uma dica bastante óbvia aí Mas a gente sabe que o Nubank pode ser conseguido através de um convite também E quando você recebe um convite de um bom pagador as suas chances naturalmente vão aumentar Então pede ajuda para aquele seu amigo que já tem o Nubank há um bom tempo E que tem um nome bacana lá dentro do Nubank As chances de você conseguir o seu cartão roxinho com um limite bem maior que R$50 é muito grande Bom pessoal vou ficando por aqui Gostaria que você comentasse o que você acha destas dicas Você já conseguiu o seu cartão Nubank? Você gosta de usar o Nubank ou prefere usar o cartão de crédito de outra empresa? Por favor deixa aqui nos comentários que eu quero saber E não deixe de se inscrever aqui no canal Muito obrigado e até o próximo vídeo